Hoje esse vídeo especial eu vou falar pra vocês sabe do que? Sobre visão. Sim, eu sou míope e uso óculos e eu vou te contar que a sua visão é muito importante. Por quê? Porque a gente se comunica através do olhar. Fala a verdade pra mim, você já conversou com alguém que ao invés de ficar olhando pra você, ficava olhando pro empresta? Hoje a gente tem plateia, no final vou te mostrar. Ficava olhando pro celular? Não, fala aí que eu tô te ouvindo. O nosso olhar é algo extremamente importante, o nosso olhar gera conexão. Mas como é que vai gerar conexão se você não tem saúde? Mas diz, você sabe falar sobre isso? Não. Por isso, nesse vídeo de hoje eu tenho uma convidada especial. Vem comigo que eu vou te mostrar. Uau! Seja bem-vindo ao episódio de hoje. Eu estou aqui com a linda, poderosa, doutora Cláudia Delclaro, oftalmologista. E, gente, essa mulher super me ajuda, porque eu vou te contar, eu tava viciada em colírio, meu olho vivia vermelho, mas ficava muito vermelho, muito vermelho de cansaço. E essa mulher aqui super me ajudou. Hoje, que prazer estar aqui com você, é uma honra estar aqui na Acordar. Gente, a Cláudia é de Florianópolis, ela tá hoje aqui participando do encontro presencial da mentoria. E eu falei, espera, para tudo que nós vamos gravar um vídeo. E depois, no final do vídeo, eu vou te mostrar os bastidores. Apesar que se você me segue no Instagram, não segue não, vou deixar o link aqui do meu Insta, do Insta da Cláudia, pra você ir lá seguir. Eu mostro todos os bastidores. Mas aqui tem uma galera que faz mentoria junto com a gente, que também tá participando desse vídeo. E eu falei, Cláudia, eu preciso aproveitar você, por quê? Fala pra mim, você que tá me assistindo, é míope? Tem astigmatismo? Tem alguma coisa relacionada à visão? Ou tem alguma dúvida? Deixa aqui pra mim se você é míope ou não. Conta nos comentários, porque eu posso trazer a Cláudia pra falar mais vezes aqui no nosso canal. Meu olho é claro. É mito ou é verdade que olho claro, blá blá blá, tem mais cuidados? Fala pra gente. É mito. Na realidade, a sensibilidade à luz, ela é igual tanto pro olho castanho quanto pro olho claro. Isso é uma variação individual de cada pessoa. Então eu tenho vários pacientes com o olho muito escuro, que tem uma sensibilidade muito grande à luz. Tô chocada. Mas isso é uma variação individual de cada um. Existem problemas, inflamações, doenças mesmo no olho. Um não funcionamento normal do olho em si, que causa esse tipo de sensibilidade, esse tipo de desconforto na pessoa. Então a já para tudo, a melhor coisa é sempre buscar a ajuda de um profissional. Para você tirar as suas dúvidas, para ele analisar o seu olho. Uma das coisas que eu imaginava que meu olho ficava no passado muito vermelho, é porque eu trabalho muito na frente do computador ou do celular. É verdade? Isso, com certeza é verdade. Isso é uma das maiores queixas hoje em dia, porque praticamente todas as pessoas passam o seu dia na frente de uma tela, ou do computador, ou do celular. E o que acontece quando você tá muito concentrado na frente de uma tela, é que você pisca menos que o habitual. Então o seu olho acaba ficando ressecado, e uma das consequências do ressecamento ocular é o olho vermelho. E tem um vídeo lá no canal da Cláudia, que ela fala o que é que você pode fazer para evitar isso. Mas, daqui a pouquinho, na hora que a gente terminar esse vídeo, você corre lá para o canal dela, porque vai ter um vídeo que ela me entrevistou e você vai ver coisas da Gi que você nunca viu lá no canal dela. Mas, espera que eu ainda tenha mais perguntas aqui se é mito ou verdade. É mito ou é verdade que criança que fica muito tempo... Minha mãe falava assim, minha filha, você tá muito perto da televisão. Hoje não é perto da televisão, eu tenho dois filhos. É perto do tablet, do celular, do notebook. É mito ou é verdade que prejudica? Na verdade, esse novo hábito da nossa geração de estar sempre em tablets, de celulares, mesmo em crianças já bem novinhas, os pais acabam dando para... Eu vejo, tá em restaurante, para a criança ficar quieta, o que faz? Você já viu isso? Conta aqui para mim. Eu já vi, conta, quero saber. Então, isso não acontecia há 15 anos atrás, digamos assim. Então, no mundo inteiro a gente tem um panorama completamente diferente dos problemas refrativos. O que é problemas refrativos? A miopia, a hipermetropia, o astigmatismo. Hoje nós vemos no mundo uma grande epidemia de miopia. E todas as pesquisas estão levando a indicar que é por conta desse novo hábito, dessa nova geração que passa horas e horas com o foco para perto. O que acontece? Quando você fica muito tempo olhando para perto, toda a musculatura do seu olho trabalha para que haja esse foco para perto. Só que se isso é uma coisa muito repetitiva por horas e horas ali, acaba mudando a estrutura ocular, deixando o olho mais comprido, ou seja, um olho míope. Então, por isso que nós vemos muitos e muitos. Tem uma pesquisa em Taiwan que 80% da população é míope. 80%? Por causa disso. Por causa disso. Tudo está se levando a crer que é por causa disso. Cuidado, né? Porque principalmente aí com os pequenos. Então, assim, ó, já vou pedir para você compartilhar esse vídeo para que essa mensagem possa alcançar o máximo de pessoas possível. E se por acaso for a sua primeira vez aqui no canal, lembra de, além de deixar o seu like, se inscrever. E ao se inscrever, clicar no sininho. Porque assim, toda vez que tiver vídeo novo no canal, o próprio YouTube te avisa. E isso é o quê? Isso é o uau. Mas eu tenho mais uma pergunta. Eu tenho vontade de deixar de usar óculos para poder enxergar o mundo sem óculos. Porque eu falo assim, puxa, eu queria usar um óculos de só, aí tem que ter grau, aí não sei o quê. Eu queria ir para a praia e enxergar sem estar de óculos. Mas eu tenho medo de fazer cirurgia. Você é especialista em cirurgia. Tanto para, explica, que eu não sei os nomes de verdade, fala. Sim, a minha maior área de atuação é a cirurgia refrativa e a cirurgia de catarata. Bom, eu não tenho catarata, então eu quero fazer refrativa. Refrativa é a cirurgia de correção do grau. Essa. Mas eu tenho medo. Hoje em dia, a cirurgia refrativa é a área da oftalmologia que mais desenvolve. Então, a cada ano, nós temos novos exames, novas técnicas, novos testes, justamente para melhor indicar o melhor candidato para a cirurgia. Então, não é todo mundo que pode. Exatamente. Nós temos muito menos, hoje em dia, indicações de cirurgia refrativa, porém, com muito melhores resultados e muito mais segurança. Se você faz todos os exames, segue todo o pré-requisito pré-operatório e está tudo ok, você já teria aí 80% do resultado da cirurgia. Porque é uma coisa exata, né? O laser é uma coisa exata. Então, os 20% vai depender da qualidade do profissional. Mesmo que a pessoa esteja apta. Sim. Se ela for no profissional meia boca. Sim, depende da técnica cirúrgica, dos cuidados do pós-operatório. Será, gente, que eu tenho coragem? Será que eu vou ter que ir lá para Floripa fazer? Mas, enfim, quero encerrar esse vídeo te convidando agora para ir lá no canal da Cláudia. Eu vou deixar aqui na descrição, aqui em cima, em algum lugar, o link do canal dela, que vai rolar coisa legal lá. Vamos lá? E eu falei para você que eu ia mostrar os bastidores. Olha aqui. Cláudia, que gravou comigo. Matheus, assistindo. Gente, essa vista que faz parte. Ana, Tassi, Ângela, toda essa galera aqui assistindo a gravação desse vídeo. Ah, e agora corre lá no canal da Cláudia, porque eu falei coisas que eu nunca contei na internet. Vamos? Vamos lá.